A Bruna Ribeiro fez a seguinte pergunta e atenção que isso pode ser a tua dúvida também, tá? Então já pega papel e caneta, foca aqui e atenção. Olha só, a Bruna fez a seguinte pergunta. Recebi uma oposição da minha marca após os 60 dias. Devo me preocupar? E aí? Bruna, vamos entender direto ao ponto aqui. Se a oposição foi publicada na revista de propriedade industrial e já tinha passado os 60 dias, é sinal que a oposição foi feita para a tua marca dentro do prazo legal de 60 dias. Simples assim. O que que acontece? Quando alguém faz uma oposição contra a tua marca, o INPI primeiro vai, ele vai lá, vai pagar essa taxa de oposição, vai protocolar o pedido de registro, pedido de oposição, na verdade, e ele pode protocolar até o último dia. São 60 dias, terminou hoje 60 dias, dia 30, hoje até a meia-noite eu posso protocolar a oposição contra a tua marca. Terminou o prazo 60 dias, no dia seguinte, eu já não posso mais fazer oposição para você. Só que essa oposição, ela vai se tornar pública e conhecida após o INPI fazer uma verificação formal nela ali. Ele vai olhar se foi paga a taxa, se tem os documentos básicos ali, mínimos, aceitáveis, para que a oposição seja elegível e ele possa tornar essa oposição pública. Tá bom? Então, provavelmente, a oposição tua vai se tornar pública, você vai ficar sabendo dela após os 60 dias, ou seja, a maioria dos casos vai ser após os 60 dias. De repente, já vai estar lá 90 dias, que passou o prazo de pedido de registro, 180 dias, e vai ser publicado a oposição, considerando a data que você encaminhou o pedido, tá? Mas, em média, é 30, 40, 60 dias podem levar para se tornar público após vencer os 60 dias, tá? Então, entenda que é normal acontecer isso, tá? E aí, quando ela se torna pública, essa oposição, começa a contar o prazo para você aí, no caso, a Bruna, você ganha mais 60 dias para você se manifestar contra essa oposição. Não é obrigatória essa manifestação, tá? Porém, é recomendado que você faça essa manifestação, porque é uma forma que você tem de dizer para o técnico de INPI, dizer, olha, o Aguinaldo que está entrando contra a minha marca, a fundamentação que ele trouxe aqui de oposição não procede, não é válida. Eu tenho X argumentos, né, que demonstram que a minha marca é viável para o registro, tá? Tá? Então, fez sentido até aqui? Já dá um gostei, se inscreve no canal, é muito importante para mim, e ativa o sininho também, o especializado dos conteúdos. Então, atenção até aqui, vocês entenderam? A oposição, prazo normal, teu pedido foi publicado para registro, foi publicado na revista, começa a contar 60 dias para a oposição. Terminou os 60 dias, se eu protocolar a oposição contra a tua marca no último dia, ela vai ser publicada, essa oposição, tornada pública, depois. Então, pode ter passado 40, pode ter passado 60, 70, 80 dias, vai ser publicado posterior. Se foi publicado na revista de propriedade industrial, quer dizer que ela está respeitando todos os prazos legais, e o INPI aceitou essa oposição. Tá? Só que não quer dizer que o INPI já analisou essa oposição. Ele só aceitou, tornou público, e vai tirar o prazo de mais 60 dias para você fazer a manifestação. Terminado esses prazos, aí o processo teu vai correr no exame de mérito, exame substantivo, e aí o INPI vai avaliar os motivos pelos quais sofreu oposição. E aí vai avaliar a tua manifestação, e vai lá no final do processo dar a decisão dele. Se teu processo sofreu oposição, alerta bem grande para você aqui. Eu mostrei há pouco, na aula ao vivo aqui, e vou mostrar de novo, que para você saber se a tua marca é viável para o registro, você tem que estudar aqui, o que é marcas e o que é exame substantivo, que é tudo isso aqui, Tá? Se você está sofrendo oposição, você fez sozinho o teu pedido de registro, e você não estudou o manual de marcas, mas você fez a pesquisa da tua marca, foi você que sozinho fez a pesquisa, e você não estudou todo esse exame substantivo aqui, a chance que a oposição que você sofreu, ela seja uma posição válida, justa, e a chance que a tua marca não tenha chance para registro mesmo, e que você possa perder esse pedido de registro. A chance é muito grande, porque se você foi lá e não fez o busca, sem ter conhecimento da lei, sem entender o artigo 124, sem ler o exame substantivo, a chance real é que a tua marca possa estar, sim, infringindo o direito de outra marca. Você pode até estar cometendo um crime, a essa real, tá? Então se você sofreu oposição, e você não estudou o manual de marcas, busca um profissional para olhar o teu caso com atenção, com a devida atenção. Pode ser minha empresa? Eu faço isso para você? Faço? A gente tem aqui quem te chama de análise processual, se você sofreu uma oposição, a gente vai avaliar o teu processo, vai avaliar a oposição, e vai te dar um parecer se ainda vale a pena você recorrer nesse caso, se valer a pena a gente vai tirar o orçamento, quanto custa para fazer todo o processo. Se não, a gente vai dizer assim, olha, para de usar a marca e busca uma nova marca. Simples assim. Tem um custo para fazer essa análise, mas vale a pena, é muito menos oneroso que você vir perder a marca e estar cometendo um crime. O que eu tenho que dizer para vocês, e anotem isso também, gente, o simples fato de você entrar com um pedido de registro de marca no NPI não te dá direito sobre a marca. Você só tem uma expectativa de direito. Se você não estudou o exame substantivo, não estudou corretamente como fazer a pesquisa e a análise de habilidade da tua marca, há chance que você pode estar usando uma marca que está infringindo o direito de uma outra pessoa. Nós estamos com um caso aqui na empresa, que nós encontramos uma pessoa registrando uma marca que fere os direitos do meu cliente. E a gente foi investigar isso e viu que essa pessoa já usa essa marca pelo menos cinco anos. E o meu cliente tomou a decisão de entrar judicialmente e é direito dele. Então o meu cliente, além de nós fazer oposição contra a marca, nós estamos entrando judicial, com liminar judicial, para que obrigue a pessoa a parar de usar imediatamente a marca. E normalmente essa liminar é bem documentada, bem estruturada, com bons elementos. Em uma semana aí, em São Paulo, nós temos casos de quatro dias, em uma semana, dez dias, o juiz dá a liminar, dando direito para você que é dono da marca, tirar o cara do mercado. Ele parar de usar a marca até que seja avaliado, desde que você faça muito bem feito isso. Um adendo que eu tenho que fazer aqui, gente. Eu não sou advogado, não é eu que entro judicialmente, não é minha empresa. A nossa empresa é especialista em propriedade intelectual e em fazer essa estratégia, em coletar provas, em fazer todo o suporte para que a minha parceira advogada, que é a Milene, ela faça o trabalho judicial. Então o meu cliente contrata essa minha advogada, que é parceira nossa, que a gente tem essa troca de informação, a gente prepara o antes aqui para o nosso cliente. Então, por mais que a gente tenha advogado dentro da empresa, a gente não atua no judicial diretamente, a gente atua através dessa parceira que é dono judicial. Então, entende que o fato de você estar com oposição, será que você ir do outro lado, a tua marca, você fez toda a pesquisa, não está infringindo direito de outro? Porque senão a dor de cabeça tua não vai ser só fazer uma manifestação. A dor de cabeça tua é você receber uma liminar daqui a pouco do dono da marca e ter que pagar uma indenização de 50, de 100 mil, 200 mil. Se você duvida do que eu estou falando, eu não vou dizer qual que é o meu cliente, mas vai para o Google e vai lá no Jus Brasil, acho que é, e pesquisa lá a indenização pelo uso indevido de marca. Você vai ver vários casos que tem lá de 50, de 100 mil, de 200 mil pelo uso indevido de marca. Então, eu volto a falar para você, se você está aqui, sofreu oposição e não estudou manual de marcas, busca um profissional para te ajudar a avaliar o teu caso para ver se você não está cometendo já um crime contra uma marca registrada. Para você poder ficar tranquilo. Se a tua marca não estiver cometendo crime em nenhuma marca, se for viável, você vai fazer uma manifestação de defesa contra essa oposição e aí há a chance de você ter o registro de marca com sucesso. Os casos que sofrem oposição, na maioria das vezes que a gente avaliou aqui na empresa, as marcas que sofreram oposição são marcas que é onde você aí do lado está tentando fazer sozinho o registro e não sabia que tinha que estudar e entender o exame substantivo, não sabia fazer uma análise correta para saber se essa marca era viável ou não. Simples assim. Então, foi por falta de conhecimento, entraram com marcas muito parecidas com marcas já registradas e essas marcas sofreram oposição. Nós temos um sistema dentro da empresa e quem trabalha com registro de marca tem isso, a gente fica monitorando lá. Se você tentar registrar uma marca parecida com a marca de um cliente meu, a gente vai saber. o INPI não informa, o INPI nunca informa, a gente fica monitorando lá esse sistema que monitora isso. Então, eu sei toda terça-feira quem está tentando registrar a marca parecida com as minhas marcas e eu posso agir e se eu encontro o cara realmente com a empresa já usando isso, ele já está cometendo um crime. Se você está usando uma marca que já está registrada ou que conflita com a marca registrada, isso é crime, cabe indenização, você pode ser responsabilizado, simples assim. Não vou passar a mão na cabeça nessa questão. Então, se fez sentido esse conteúdo, compartilhe esse vídeo com outros para evitar que outros empreendedores, amigos de vocês, também cometam um crime, tenham um problema com as marcas e venham perder aquilo que representa o negócio deles. Beleza? Compartilhe esse conteúdo, dá um gostei aqui, se inscreve no canal, me ajuda a ajudar outros empreendedores. Ok? Beleza? Vamos para mais uma dúvida.